Acho que eu vou Shore, mano, pra tentar fazer essa missão, porque se eu liberar o próximo nível do meu personagem, eu vou liberar o pra por nível 3. E aí eu vou poder comprar esse VD por um preço mais barato, mano. Se eu for na UDs, eu vou ter que fazer várias partidas lá pra poder liberar. Cadê? Olha lá, falta 16 cara de XP. Vou fazer isso, vou lá na Shore primeiro. Shore, meio-dia. Vambora! One tap. Primeiro momento eu achei que era um player, mano, mas aí eu dei um tiro e ele... ... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?